Há quatro meses da eleição, uma nova pesquisa da Atafolha mostra quem está na frente na disputa eleitoral para administrar os vários problemas de São Paulo. Segundo o levantamento, o candidato José Serra, do PSDB, lidera a disputa, mas o adversário Fernando Haddad, do PT, ganhou o terreno. O petista avançou cinco pontos entre a pesquisa feita em março e agora. No início de março, José Serra tinha 30% das intenções de voto. Ele segue com os mesmos 30% no levantamento realizado na semana passada. Celso Russomano, do PRB, oscilou de 19% para 21% no período. Soninha, do PPS, de 7% para 8%. Fernando Haddad, do PT, subiu de 3% no início de março para 8% agora. O aumento das intenções de voto coincide com uma presença mais ativa do ex-presidente Lula na campanha do petista. Na mesma pesquisa, Netinho de Paula, do PCdoB, oscilou negativamente de 10% para 7% e Gabriel Chalita, do PMDB, de 7% para 6%. O levantamento do Datafolha foi realizado entre os dias 13 e 14 de junho e tem margem de erro de três pontos dos percentuais, para mais ou para menos.